Bom pessoal, queria deixar aqui o meu depoimento com relação ao processo de coach que eu apliquei aqui juntamente com o Reinaldo. Dizer para vocês, para todo mundo que assistiu esse vídeo, que eu estou bastante satisfeito com o resultado. Eu tive uma mudança de paradigma muito grande, a partir do momento que a gente iniciou o processo, que eu comecei a me conhecer, conhecer os aspectos não só, vamos dizer assim, biológicos, a questão da genética, como que a gente é formado, como que a gente é composto, quais as características que nós temos através do apogeu que ele aplicou, bem como as questões comportamentais, né, que a gente entende aí como que a gente foi formado e quais são os aspectos que a gente se desenvolveu. E aí a gente mergulhou num mundo de autoconhecimento muito grande, onde eu consegui suprir muitas necessidades e preencher muitas lacunas, né, me conhecendo e isso acabou gerando uma facilitação aí no meu relacionamento com as pessoas, né, tanto no trabalho atual quanto no meu empreendimento que estou começando, né. Até procurei o Reinaldo justamente por isso, eu tô fazendo um processo de transição empreendendo numa startup de tecnologia de inovação, e aí foi nítido os benefícios que eu consegui agregar nos dois mundos, que eu faço, tô em paralelo nos dois mundos, e no mundo da startup, obviamente, que é o que mais me chama atenção hoje, eu tive um valor agregado muito forte à questão de relacionamento e desempenho das pessoas que estão comigo, através do processo de descobrir quais são os pontos fortes de cada um, né, auxiliei eles aí durante a observação, baseado nas técnicas que eu peguei com o Reinaldo e com o trabalho que ele fez, e hoje a gente tá muito melhor porque a gente deixou de se cobrar, né, a gente se cobrava muito que todo mundo tinha que nivelar conhecimentos, que todo mundo tinha que nivelar habilidades, e depois foi descoberto que não, na verdade, a gente tem que explorar nossos pontos fortes, e a partir do momento que cada um explorou seus pontos fortes sem realizar essa cobrança que existia antes, a gente desempenhou de uma maneira que nós não poderíamos imaginar antes, hoje, graças a Deus, a gente tá começando o nosso processo de desenvolvimento do nosso produto, e eu espero cada vez mais aí, é, otimizar esse processo de autoconhecimento, e agradeço ao Reinaldo aí, eu, eu, quando ele passou no início o processo, o valor de investimento e tudo mais, a gente fica com aquela, com aquela percepção, ah, vou investir X, né, o que que eu vou ganhar em troca, e hoje, ao final do processo, eu vejo que o valor é irrisório, né, eu tive tanto ganho na minha vida profissional, tanto pra parte de consultor, quanto na startup, que realmente, esse valor se tornou irrisório, e não só pro lado profissional, mas pra minha vida pessoal, porque tudo que a gente agrega e desenvolve com esse processo de aprendizagem, também foi aplicado na minha vida pessoal, então, você tem uma melhora de relacionamento com o seu cônjuge, com os amigos, você passa a entender como que as pessoas são formadas, é, os aspectos, é, ambientais que fizeram com que a pessoa fosse daquela forma, entender qual que é, que é o ponto de cada um, qual que é a formação de cada um, como que cada um se comunica, se relaciona. Bom, é isso aí galera, espero que todo mundo possa ter a oportunidade que eu tive, é, indico aí totalmente o Reinaldo como profissional e a empresa dele pra, pra que vocês possam se desenvolver assim como eu consegui. Exige disciplina, é claro, não é chegar aqui e ele não faz mágica, mas se você aplicar boa parte do que ele coloca como objetivo, as atividades envolvidas, certamente você vai ter, é, um ganho na sua vida pessoal e na sua vida profissional. É isso aí pessoal, pessoal, valeu, boa sorte a todos. Tchau. Tchau. Tchau.